Aí pessoal, vocês acham que tudo o que vocês fazem no celular fica entre vocês? Tudo o que vocês estão fazendo no Google está registrando tudo. Controle de atividade do Google, tudo o que vocês fizeram um dia pode voltar para vocês. História de pesquisa no YouTube, tem tudo. Histórico de exibição no YouTube. Outra atividade, feedback sem interesse no YouTube, resposta de pesquisa no YouTube, comentários no YouTube, comentários impostados na comunidade YouTube, número de gostei e não gostei no YouTube, atividade de compra no YouTube. Tudo pessoal, tudo tem aqui. Inscrições, notificações de interesse, informações e chamadas de mensagem. Aí vendo aí, resposta de pesquisa no Google, histórico de arquivos, vazio do download dos seus dados na página, histórico do Chrome. Então, cuidado que vocês estão se inscrevendo, cuidado que vocês estão curtindo, que no futuro isso aqui pode ser virado para você. Isso aqui é uma inteligência artificial. Tudo está sendo guardado, tudo. No futuro isso aqui pode ser uma bomba contra a gente. Então, cuidado com as coisas que você vê, cuidado com o Google. O Google é dono do mundo. Valeu? Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço, meus queridos, minhas crianças. Um abraço, meus queridos, minhas crianças.